Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Domingão. São exatamente 8 horas e 13 minutos, dia 28 de janeiro de 2024. Pessoal, o nosso vídeo de hoje vai ser aqui na cidade de Apucarana. Hoje nós vamos conhecer a Estrada Bela, também como conhecida a Estrada do Barreiro. Nós vamos percorrer essa estrada até o Mirante. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, faça parte, você também. Se você gosta do nosso trabalho, dá aquele like, dá aquela curtida para incentivar a gente trazer mais conteúdo para vocês. Pessoal, nessa estrada a gente encontra vários lugares bacanas, assim como o pesqueiro, tem a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, tem também o patrimônio barreiro. Lá a gente vai mostrar aquela região bonita, que claro, se você conhece, deixe seu comentário aí no vídeo para a gente aí. Se tiver alguma sugestão também, de algum lugar, pode estar deixando aí. Bom pessoal, já iniciamos aqui o nosso roteiro. E vamos seguir, vamos conhecer a Estrada Bela, a Estrada do Barreiro. Primeira vez que a gente está gravando por aqui. Estrada nova para a gente. É uma estrada turística, tem muitas atrações aí, religiosas. E vamos lá, a gente programou o GPS até o mirante. Até o mirante, iniciando aqui no ponto da entrada da estrada, vai dar 11 quilômetros de estrada, tá? Mas a gente vai estar aí mostrando na medida do possível aquilo que a gente encontrar de mais fácil e mais rápido para este vídeo não ficar muito extenso. Vamos lá, vamos conhecer o nosso estado do Paraná, né? Lugares simples, mas lugares bonitos que tem para mostrar para vocês. Até o presente momento aqui, a gente consegue rodar sobre um asfalto, né? Vamos ver dali para frente qual que é o calçamento. Pessoal, aqui é a gruta, né? Quer dar uma descidinha lá? Bom, pessoal, chegamos aqui. A gente já encontrou aqui alguns animaizinhos, né? Feito em pedra, resina, né? Estamos aqui no Parque da Redenção. Lá no fundo a gente vê um lago bem grande. Que, na verdade, é um presépia, né? Música 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 Aqui na frente já começa o Paralelepipedo. Palavrinha fácil de falar, né? E vamos embora. Estamos na estrada Bela, conhecida como estrada Barreiro também. Tem mais um ponto turístico aqui, religioso. Então aqui, na verdade, é o pesqueiro, né? Que é o pesqueiro Rancho Alegre. Para quem gosta de pescaria, tá aí, né? Música E lá vamos nós pela estrada Bela. É uma estrada Bela mesmo, né? Música Essa paisagem nos encanta, né? Traz, assim, um conforto legal, porque a natureza é tudo de bom, né? É tudo que acalma a gente, né? Lugar muito bem preparado para receber as pessoas aí. Plantações aqui do nosso lado direito, soja. Música Lugar muito bonito, a gente vê ali, ó, toda a vegetação nativa. Araucária. Pé de araucária aí, ó. Planta nativa aqui no estado do Paraná. E lá vamos nós. Estamos se aproximando da ponte. Passa o rio. Certamente deva ser o rio Pirapó. Passando por aqui. Uma ponte muito estreita. É um riacho aí, ó. Rio Pirapó. Música Pessoal, lembrando, né? É um roteiro turístico aí, religioso. Para quem gosta aí de... Aqui tem um viveiro de muda, de plantas. Uma carreira de coqueiro aqui é muito linda, né? Olha só que imagem fantástica. Música Bom, aqui é outra estrada que se inicia do nosso lado direito, né? A estrada Bresolim. Música 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 Aqui é um pesquepag. Aqui estão passando sobre o pesqueiro. Tem uma região de casas aqui. Possivelmente, vamos ver, tem um posto ali. Várias casas. Certeza? Bom, aqui possivelmente deva ser o patrimônio Barreiros. Ali tem mais uma plaquinha de informação. Avenida Jorge Maia. Estrada Pé de Galinha. Bom pessoal, chegamos aí. Patrimônio Rural de São Sebastião do Barreiro. Capela Nossa Senhora Aparecida. Igreja em madeira. Muito bonita. E aqui do lado, o salão paroquial. Capela Nossa Senhora Aparecida. Toda feita em madeira. Muito bonita. Tchau. 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 Bom pessoal, começou a chuviscar aqui. A gente conseguiu mostrar para vocês um pedacinho da capela por dentro, né? Muito bonita. Toda feita em madeira. Inclusive até o forro, né? Toda em madeira. Nós vamos seguir o nosso trajeto. Estrada acima. Comunidade São Sebastião do Barreiro. Igreja Nossa Senhora Aparecida. Comunidade São Sebastião do Barreiro. Comunidade São Sebastião do Barreiro. O Barreiro de São Sebastião do Barreiro. Pessoal, estrada do papagaio, do nosso lado esquerdo. Bom pessoal, neste ponto acaba as pedras regulares, pedras de paralelepípedo. Agora começa a estrada de chão batido mesmo, tá? Pessoal, estrada de chão batido, pedras de chão batido, pedras de chão batido. Pessoal, encontramos aqui mais uma capela. A gente vai dar uma paradinha para estar registrando para vocês. Pessoal, capela toda feita em madeira. Capela muito antiga também, possivelmente deva ser uma capela bem antiga. Olha que bacana, porta em madeira. Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bem em frente à Fazenda Valéria. Capelinha simples, muito bonita, é um ponto de encontro, né? A gente vê aí, as pessoas fazem suas pedaladas e param nesses lugares para estar registrando, né? A gente nota aqui a grama toda podadinha, bem cuidadinho, muito bacana. Precisamos preservar mesmo o patrimônio histórico da nossa cidade, da nossa região. Eu vou tentar mostrar para vocês através do vidro, se a gente consegue ver lá dentro, né? Dando um pouco de reflexo, mas... Olha ali, ó. O altar. Consigo mostrar aqui, olha lá dentro, os bancos, né? Legal. Muito bacana. Os banquinhos simples da época. Em volta da igreja, uma calçadinha. Olha que bacana. Bem simplesinho, mas muito bem aconchegante, né? Capelinha da época aí. Possivelmente deva ter mais de 50 anos, né? Uma capela dessa. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui, ó. Ribeirão Água das Araras. É um ribeirão aqui que corta as terras de Apucarana. Tem uma ponte aqui, a gente vai estar mostrando para vocês. Estamos quase chegando já no mirante. Uma ponte feita em madeira. É um córrego, né? Bem pequenininho. Estradinha estreita, toda empedrada. Está com uma métrica. Ah, boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, chegamos aqui no Mirante. A gente vai subir aqui para mostrar para vocês. Chegamos no nosso ponto final, é o ponto que a gente vai finalizar este vídeo. Pessoal, essas plaquinhas são as plaquinhas dos lugares conhecidos por todo o país. Música Estamos vendo Arapongas, Cidade dos Passarinhos. E desse lado de cá, estamos vendo a cidade de Apucarana, Cidade Alta. Cidade bonita, cidade que tem aproximadamente 130 mil habitantes. Pessoal, aqui neste ponto a gente vê aquele hotel abandonado. Restaurante, hotel abandonado que a gente gravou um vídeo, olha só. Lá é a PR444 que liga Mandaguari a Arapongas. Pessoal, aqui ó, a gente vê a caixa de São Pedro, né? Bem próximo. A gente vai passar por ali. Bom pessoal, vamos finalizar o vídeo. Chegamos aqui no nosso ponto final, no Mirante. Aqui a gente tem uma visão bacana. E é isso aí, se você gostou do vídeo de hoje, dá aquele like, dá aquela curtida para incentivar a gente a trazer mais conteúdo para vocês. Se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva, faça parte e você também. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Fui.